Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou devendo alguns vídeos aqui pra vocês, então vou começar agora falando um pouco sobre o Vicelos, tá? Esse herói de Maze que é muito interessante, gostei muito da sua dinâmica, então vou falar um pouquinho mais sobre ele e também mostrar pra vocês possíveis estratégias de como você pode utilizar o Vicelos e assim otimizar ainda mais esta carta, tá? Vou já já falar sobre o Melendor aqui depois de ter tomado uma testosterona pesada, certo? E depois vou falar aqui também pra vocês a respeito do torneio, tá? O torneio aqui que vai ser de 4 estrelas com restrição para vermelho, sendo que será de impulsionador de reforços todo. Faz tempo que eu não falo desse tipo de vídeo, né? Então vou aqui trazer também esse tipo de conteúdo pra vocês hoje, beleza? Mas antes de começar aqui a nossa análise, quero mostrar pra vocês que agora aqui o Maltodextrina também tem um clube de membros, tá? Se você quiser fazer parte do meu clube de membros, o clube do BBDSG está uma bagatela, tá? Você vai ter grandes bônus aqui, tá? Emojis diferenciados, vai ter acesso antecipado aos meus vídeos. Pretendo também fazer aqui uma coluna somente para o grupo de membros, tá? Com vídeos exclusivos, tá bom? Também vocês todos terão prioridades na questão da dinâmica das nossas lives e também de respostas sobre os comentários, beleza? De último, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que têm interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vamos aqui falar sobre o Vicelos, ok? Um herói verde, ok? Da classe dos Druidas. Classe essa que permite com que ele possa gerar um Minion caso essa classe seja ativada. E também, ao final da sua emblemagem, você ganha 4% de geração de mana. Dentro da dinâmica hoje do jogo, sabemos que quanto mais rápido você ativar, melhor são as chances de você conseguir vencer a partida, ok? Basicamente, os status básicos aqui do Vicelos são mais voltados para a defesa, ok? Ou seja, ele tecnicamente poderia ser um bom tanque? Talvez. Depende muito de como você joga e também de como está à disposição dos seus outros heróis de outros elementos, tá? Mas observem que ele tem um ataque um pouco abaixo, uma defesa muito boa e uma vida maravilhosa, tá? Mas não quer dizer que ele vai ser um tanque, tá bom? Vou dizer aqui também as minhas justificativas a respeito disso, beleza? Como vocês podem observar também, ele é um herói de velocidade de mana média, ou seja, precisa de 10 pedras para ativar. Lembre-se que, como eu disse para vocês, ele é druido, então ganha 4%. Com uma possível tropa mais acessível, né? Eu diria que uma tropa 5, você já consegue fazer esse herói aqui ativar com 3 movimentos. Isso vai dar uma grande vantagem para você durante as partidas, ok? Vamos aqui às habilidades especiais do Vicelos. Depois eu venho falar para vocês a respeito dos passivos, ok? Destrói todos os ajudantes do alvo e dos inimigos próximos, ou seja, ele destrói todos os minions de 3 adversários, até 3 adversários, né? Dependendo de como você for escolher esses alvos, ok? Então, se você observar, por exemplo, ele pode ser um excelente cauter contra Miriam Midnight. Por quê? Porque a Miriam Midnight, ela oferece o quê? Minions para ela e para os aliados próximos. Então, o Vicelos destrói exatamente os minions que ela constrói quando ela faz a sua habilidade acontecer, certo? Isso é um ponto positivo, galera, porque antes de causar o dano, ele destrói os minions. E os minions acabam sendo um escudo para os nossos inimigos de defesa, porque eles têm muita vida também, tá? Tem minions poderosos, tem minions com muitos tipos de habilidade que podem atrapalhar demais a nossa jogabilidade, certo? Causa 260 de dano ao alvo inimigos próximos, faz sentido, se ele destrói 3 alvos, né? De ajudantes, ele teria que bater também em 3 alvos. É um percentual até que bom, tá? Não é um percentual ruim, 260% aqui está dentro de um percentual aceitável para um herói 3... Desculpa, para um herói que bate em 3 alvos, ok? Então, não está ruim, beleza? O alvo e todos os inimigos próximos recebem 480 de dano de veneno por 4 turnos. Então, aqui ele vai receber, pessoal, aproximadamente 120 de dano por 4 turnos de dano de veneno, o que é muito bom, tá? É um veneno considerável, beleza? Por antes 4 turnos, dá sim para você fazer estratégias a respeito disso, tá? Guardem bem essa informação aqui, porque além dele causar dano, ele também aplica o mal de status referente a veneno, beleza? O vínculo elemental dele é o mesmo da última heroína, da Huguen, certo? Que é dar aos aliados de natureza 5% de chance de se esquivar de males de status por 4 turnos e esse efeito não pode ser dissipado, beleza? Como eu disse para vocês, atentem a esse detalhe que ele faz aqui, que no caso é aplicar dano de veneno aqui, então fiquem atentos a essa informação agora, porque agora vocês vão ver aqui o detalhe principal, certo? Primeiro, ele é resistente a veneno, então ponto positivo para este herói, porque aqui, desta forma, ele vai resistir a possíveis malas de status, no caso, o veneno em si, ele vai ficar imune, né? A gente sabe que tem muitas equipes que utilizam-se de heróis na defesa que aplicam males de status, então, se por um acaso, numa defesa, você encarar alguém que aplique veneno, Vicelos vai ficar imune, então vai ser, entre aspas, mais fácil de você conseguir vencer, beleza? E o outro passivo dele aqui, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Que no caso é, é, esse passivo aqui, reforço de vida por veneno. O que que acontece aqui, pessoal? Reforça a vida deste personagem e dos aliados próximos, ou seja, vão ser 3, ok? Dependendo da posição, claro, que você utilizar aqui o seu Vicelos, então, para reforçar esses 3, ou os aliados próximos, ele tem que ficar, obrigatoriamente, nas posições 2, 3 e 4, tá bom? Continuando aqui, aliados próximos em 2% por cada inimigo afetado por veneno ao fim de cada turno. A vida reforçada pode ultrapassar o limite dos pontos de vida, ou seja, pessoal, lembra que eu disse para vocês aqui, a respeito, que ele aplica veneno? Então, ele por si só, já faz com que o passivo dele ative, tá bom? Então, essa habilidade aqui é muito boa para combinar com o passivo dele, certo? Observem que ele disse que ele ganha 2%, beleza? 2% por cada aliado, né? Desculpa, ele ganha 2% por cada inimigo afetado por veneno. Ou seja, no caso, se o Vicelos bater em adversários, que no caso, bate em 3 inimigos, o veneno vai se aplicar em 3. Então, aqui já é garantido 6% de cura, tá? E lembrem-se que vai durar por cada turno. Então, se por um acaso o veneno em si aqui do Vicelos conseguir persistir durante a batalha nos 4 turnos, você vai ganhar 6% de vida, né? Ou seja, vai equivaler a cada um, né? Porque cada um tem uma quantidade de vida específica. Vai depender também da tropa que você está levando também, porque tem tropas que aumentam a vida do herói, ok? Então, essa vida vai ser aumentada durante 4 turnos. Lembrando que esta vida pode ser sim, é, passar os limites máximos dos pontos de vida que você, o herói, possui. Tá? Então, muito bom esse passivo dele aqui, maravilhoso. Ele pode sim combinar com outros heróis que tem essas características aqui, né? No caso de aplicar veneno. Então, dá uma procuradinha no seu time aí, quem é que tem aplicação de veneno. Porque com certeza pode combinar sim aqui com Vicelos. Vou dar aqui uma sugestão pra vocês, né? De heróis 5 estrelas, por exemplo, o Jabewalk. Jabewalk com traje, se eu não me engano. Ele aplica veneno. Apesar dele bater nas laterais, observem, ele bate nas posições 1 e 5. Se você utilizar o seu Vicelos batendo no central, então todos os inimigos vão ter aplicação de veneno nesse turno. Ou seja, você vai conseguir 10% de cura ao fim de cada turno. Lembrando que, enquanto durar esse veneno, vai ganhando também vida, beleza? Outro herói que pode ser interessante também é o Senhor das Trevas, que faz essa aplicação também de veneno. E o veneno dele, assim como a da Heine, salvo engano, ele se espalha ao longo da partida, né? Então, conforme vai passando os turnos, o veneno vai passando pros inimigos próximos. A Heine faz isso também, tá? Então, dá pra você fazer várias combinações aqui com Vicelos. Gostei muito das habilidades dele, né? Apesar dele tá aqui mais característicamente pra ser um herói de tanque, tá? Porque ele tem status de defesa e vida muito alto. Observe aqui com a prévia, ele fica bem mais legal. E fica com um ataque muito bom, tá, gente? Então, dá pra você aqui procurar tentar emblemar esse herói aqui de uma maneira mais focada para o ataque. Porque eu acredito que ele vai ficar muito mais forte. Lembrando que, olha só, quando você emblema esse herói para o ataque, o veneno dele fica mais forte, tá bom? Então, pessoal, não tem o que pensar. Esse herói aqui tem que ser emblemado para o ataque, beleza? Porque dessa forma o veneno dele vai ficar mais forte, tá bom? Então, já fica aqui esta informação a mais pra vocês, beleza? Vamos agora aqui falar um pouquinho do torneio, né? Então, já mostrei até a minha equipe aqui pra vocês. Torneio de Impulsionador de Reforço. Ou seja, cada reforço acrescenta um multiplicador de ataque, tá? Essa aqui era a equipe que eu tava pensando em levar, mas eu vou fazer ajustes, tá bom? E eu vou explicar o porquê das minhas escolhas. Vejam só. As opções que eu tenho aqui, no caso, como a gente não vai ter vermelho, ok? Eu acho muito válido, mas muito válido mesmo, vocês considerarem alguns tipos de habilidades especiais que podem ser interessantes aqui para os seus heróis, beleza? Então, eu vou citar algumas aqui pra vocês já ficarem por dentro, certo? O Dissipar, pessoal, a classe em si, desculpa, a habilidade especial do Dissipar é muito importante. Você vai encontrar muitas defesas, né, que vão ter reforços. É normal isso, até porque todo mundo vai montar a sua defesa, quanto mais reforços tiver, maior será o multiplicador de ataque, ou seja, Dissipar é indispensável nessa defesa aqui, tá? Você precisa ter esse herói de Dissipar, porque ele vai sim atrasar muito o ataque dos seus inimigos. Ok? Outra habilidade muito interessante é essa habilidade aqui que a Brian Hilde tem, né? O Invocador e os aliados próximos ficam imunes a dissipações de reforços por 3 turnos. Além disso, ela ganha também 74% de defesa contra habilidades especiais por 3 turnos e, além disso, aumenta a geração de mana por 3 turnos também. Então, Brian Hilde é uma grande heroína aqui pra esse tipo de torneio, tá? Lembrando que também ela é uma aladina, então ela vai estar aqui no meu torneio com certeza. Não vai ficar de fora de jeito nenhum, tá? Pitolomeu também pode ser uma boa opção pra você, tá? Porque aqui ele cura todo mundo, tá? Então, meio que supre a ausência, né, da cura completa que a Brian Hilde poderia fazer. Lembrando que a Brian Hilde só consegue fazer isso com os aliados próximos. Então, o Pitolomeu consegue fazer isso, né, essa cura aqui pra todo mundo. Não é uma cura altíssima, mas é uma cura, sim, considerável. Além disso, o Invocador e os aliados próximos ficam imunes a novos males de status por 3 turnos e recupera 175 de vida por cada mal de status que receberiam. Então, ele acaba protegendo também os seus aliados, beleza? Voltando aqui, galera, tive que dar uma pausa no vídeo. Então, o Pitolomeu, sim, é uma ótima opção, tá? Lembrando que ele também é monge, ganha 4% de geração de mano, o que é muito bom. E essa classe dele é legal porque ele tem a capacidade de resistir a males de status de modo geral, tá? Então, muito bom aqui essas peças, tá? Lembrando a todos vocês também que o Pitolomeu aqui, ele oferece esse reforço pra 3, né? Então, fica bom também, ele protege assim como a Brian Hilde, a Brian Hilde protege as posições 1 e 3 e o próprio Pitolomeu protege as posições 3 e 5, tá bom? Então, acaba meio que fazendo uma proteção completa e geração de reforços pra todos os aliados aqui com seus heróis verdes, tá? Nós temos aqui também a opção da Asmia, tá bom? A Asmia, apesar da cura ser baixinha aqui, né? Ela também tem esse passivo aqui muito bom, tá? Que esse passivo dela aqui pode aumentar a vida de todos os aliados e pode exceder os limites, tá? Então, muito bom. E além disso, ela também pode expurgar males de status. Então, acaba sendo o meu trunfo, né? Eu quero meio que fazer sempre que esse passivo aqui possa ativar, porque dessa forma eu não vou sofrer com possíveis males de status. Então, essa trinca aqui da posição 2, 3 e 4 tá fechadinha. Eu não tenho intenções e pretensões de mudar de jeito nenhum, tá bom? Vamos agora aqui pros ajustes, né? Como eu disse pra vocês, é importante, como eu falei no começo, ter um herói que tenha característica de dissipação, tá bom? É muito importante sim isso. Então, por este motivo, eu vou colocar esse cara aqui, né? O Kedmon. O Kedmon nessa situação aqui, além dele dissipar os alvos que ele atinge, no caso serão 3, ok? Ele também vai deixar os caras imunes a receber novos reforços. Então, além de eu dissipar, eu vou travar os caras de receber possíveis reforços. Se ele não tiver um expurgador de males de status, vai complicar demais a situação desse cara, tá? Quando estiver me atacando. Então, por esse motivo, o Kedmon faz muito sentido aqui, tá? Eu vejo ele com bons olhos também, tá? E a última posição aqui é a posição que eu realmente tô com um pouquinho mais de dúvida, porque tem várias opções aqui que eu poderia colocar, inclusive a própria Névoa, tá bom? Que também faz essa função, né? De travar os adversários, além disso, diminui geração de mana, ou seja, complica muito a vida dos inimigos. Eu tô pensando aqui direitinho como eu poderia fazer uma melhor situação e eu tava cogitando sim colocar aqui, por exemplo, o Rigarde, né? Rigarde aqui nessa situação, ele oferece dois tipos de buff, né? Que no caso aqui é o aumento de ataque, né? E a regeneração de vida por turno. Então, isso conta também como um possível reforço e que vai me ajudar sim, com certeza, durante as batalhas. Lembrando que aqui dentro desta composição, eu tenho dois heróis aqui da Família do Sol, ou seja, quando se trata dos heróis aqui da Família do Sol, eles têm uma bonificação, tá bom? Então, isso pode ajudar sim, aqui ó, por exemplo, a Família do Sol aqui no caso, ele vai aplicar 75% de chance, né? De aplicar menos 35% de precisão e também causa dano de fogo, ou seja, vai queimar os caras do lado de lá. Eu também possuo aqui dois heróis da Família da Clássica, né? Então, desta forma, eu vou ter aqui 1% de ataque, defesa e cura. É pouquinho, mas já conta, já acaba contabilizando aqui pra gente, né? E há também aqui a Brian Hilde, né? Se vocês observarem, ela faz parte do reino de Midgard, então, se ela estiver fraca, né? Ela vai também dar um pouquinho mais de ataque pra mim e conta também como sendo um impulsionador de reforços, tá bom? Então, essa aqui é a minha equipe. Tentem montar equipes com mais ou menos essas ideias. Eu sei que a minha aqui, se vocês observarem, tá bem passivona, mas com certeza vai ser uma equipe que vai dar muito trabalho e depois eu venho trazer aqui as informações pra vocês, se deu bom ou não deu bom. Beleza? Então, gostaram do vídeo? Deixa o like, tá? Pra fortalecer ainda mais esse vídeo aqui no canal. E, claro, considerem também se inscrever no meu canal, que é muito importante. Se puder também fazer parte do clube do BBDSG, estarei esperando todos vocês lá pra fazer parte dessa grande família, beleza? Gente, mano, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedi pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que têm interesse nesse perfil de conteúdo. Um abraço pra todo mundo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí